A Pombinha Chora Mesmo a ver, grande o telhado Mesmo a ver, grande o telhado Mesmo a ver, grande o caminho A Pombinha chora, chora por erro Vale em seu ninho Ao que tu querra bendita rodear De petrigar Como as hortas e quintas arbores Dos pinheirás A Pombinha chora, chora por ter sido E durou o vaso Porque o filho é de Pombinha mesmo a ver Grande o telhado Mesmo a ver, grande o telhado Mesmo a ver, grande o caminho A Pombinha chora, chora por erro Vale em seu ninho Às vezes lá no meu monte faço bar Desejo de ganhar Lado com dois bons vermelhos que fazem Treinar o chão A Pombinha chora, chora por ter sido A Pombinha chora, chora por ter sido A Pombinha chora, chora por ter sido Pare em seu ninho Pare em seu ninho Louvado Porque o filho é de Pombinha Mesmo à beira do telhado, mesmo à beira do telhado, mesmo à beira do caminho. A pombinha chora, chora, colherou, o mar é seu ninho. A pombinha chora, colherou, o mar é seu ninho.